Boa noite, veja no Jornal da Câmara desta quinta-feira. Em grande expediente, Fernando Rigon faz balanço dos primeiros meses de mandato. Destacamos também a nossa indicação para que haja a colocação de números nos terrenos baldios. Dois projetos são aprovados em sessão plenária. Um deles denomina o Instituto Histórico de Passo Fundo. Isso complementa o espaço Roseli do Olesque Preto, que é formado agora pelo Instituto Histórico de Passo Fundo, pela Academia Passo Fundo de Letras, pelo Teatro Múcio de Castro e pelo nosso Museu Histórico Regional, que lá estão todos no complexo. Atropelamento de adolescente e necessidade de melhorias na ERS 135 pauta um pronunciamento do vereador Pedro Danelli. Nos últimos cinco anos, sete pessoas da comunidade do Bairro São José perderam a vida, atravessando aquela rodovia. Matheus Vesp sugere colocação de cartazes informativos nas paradas de ônibus. De modo que aquelas pessoas que, porventura, venham a utilizar o transporte público saibam todos os trajetos que o ônibus irá fazer, de modo a poder, claro, facilitar a locomoção dentro da cidade de Passo Fundo. Em seu primeiro grande expediente desta legislatura, o vereador Fernando Rigon utilizou a tribuna para fazer um balanço de mandato. Confira. Neste período, o Tucano já protocolou mais de 50 matérias. Ele destacou algumas das principais ações. A questão da indicação para alterar o estacionamento, ou criação do estacionamento, na rua Uruguai, ali perto do hospital da cidade. Inclusive, ontem houve uma reunião do Poder Executivo com os hospitais, buscando alternativas de trânsito em torno dos hospitais. E essa é uma grande demanda, onde não prejudica a praça, não prejudica as árvores, não precisa praticamente ir a nenhuma árvore. E cria mais de 40 vagas ali naquela região. Destacamos também a nossa indicação para que haja a colocação de números nos terrenos baldios. Porque sempre que a gente vai fazer uma indicação pedindo a limpeza de um terreno, a gente tem que dizer sempre do lado do outro terreno. Do lado do número tal. E assim, havendo essa especificação do número, fica mais fácil para a gente fazer as proposições. E também para a população indicar, identificar qual é o número do terreno e o número da rua. O parlamentar também lembrou na tribuna parte de sua trajetória para chegar até o Legislativo. A gente fez questão de mostrar de onde a gente veio, onde a gente estudou. Para que a população tenha conhecimento do que o vereador é, o que ele defende, se tem coerência. A gente nasceu no interior, nasceu na comunidade Burro Preto. E estudamos no interior, depois passamos a estudar aqui na cidade. Então fizemos todos um elo nesse primeiro grande expediente. Do que a gente pode ser exemplo, do que a gente pode cobrar, do que a gente pode representar a população. Isso foi uma pequena amostra do que a gente pode fazer no futuro. Servidor do INSS há mais de 30 anos, uma das bandeiras do parlamentar é a Previdência Social. Mostrei assim, de que a gente quando propôs a audiência pública, que foi uma das maiores audiências que essa casa já teve, não foi por um oportunismo e sim porque a gente conhece. Nós temos já 32 anos de casa, passando por todas as áreas do INSS e também buscando essa bandeira que é onde é o setor mais prejudicado da reforma da Previdência, que é a área rural. Então mostrando o que é uma vida do interior, as dificuldades que se tinha na época que o agricultor e que se tem hoje e que não há como o agricultor hoje, toda a sua família, pagar uma contribuição mensal. Rigon preside a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos e durante o tempo regimental destacou a importância do grupo para o debate de assuntos relevantes. Foi um prazer muito grande. Primeiro, a escolha até para ficar nessa comissão foi minha, mas a indicação como presidente eu não participei. Então foi uma deferência dos colegas, fico muito orgulhoso, me sinto muito preocupado em atender essa demanda, essa confiança que os colegas nos deu. E abrange tudo, a partir que a comissão abrange cidadania, abrange direitos humanos, abrange cultura, abrange esportes, abrange direito animal, é muito ampla e envolve todos os segmentos da sociedade. Então, para mim, me sinto muito orgulhoso com essa deferência dos colegas. Dois projetos foram votados nesta mesma sessão plenária. As matérias de autoria do Poder Executivo e do vereador Paulo Neckli foram aprovadas de forma unânime. O primeiro autorizou a Prefeitura a regularizar terrenos no loteamento CERFAL. O líder do governo na Câmara explicou. Nós temos várias situações no município de Passo Fundo que necessitam a intervenção do Poder Público Municipal para regularização das áreas. Regularizar um imóvel é, em última instância, dar a dignidade para o proprietário daquela área onde ele reside há muito tempo. No caso do projeto, especificamente, são áreas que eram do estado do Rio Grande do Sul, eram do DAIR, e que foram ocupadas há muito tempo atrás por soldados da Brigada Militar, que lá residiam, lá fizeram a sua residência, pois foram deslocados de outras regiões para fazerem parte do regimento aqui em Passo Fundo. Com o passar dos anos, 30 anos, essas áreas acabaram se tornando áreas urbanizadas do município de Passo Fundo. E hoje, com a transferência dessa área para o município, o município está regularizando as áreas, fazendo dessa forma, através desse projeto de lei, a possibilidade de que as famílias possam adquirir, mediante o pagamento, por um determinado número de anos, um parcelamento que vai ser feito junto ao município, a posse definitiva do terreno, a propriedade do terreno. Então, nós já aprovamos algumas áreas desse mesmo loteamento no ano passado, no ano retrasado, e agora nós estamos indo para as últimas unidades. Então, provavelmente, ainda durante esse ano, nós teremos mais um ou dois processos que tratarão das mesmas áreas, do mesmo loteamento, que segue esse programa que é do município, que é da regularização fundiária, que é muito importante para as famílias que lá residem e também vai ser muito importante para outras famílias que vão ser incluídas nesse programa futuramente. Alex também falou sobre o segundo projeto aprovado pelo plenário. Ele destacou a importância do complexo cultural inaugurado recentemente e a denominação dada pelo vereador Paulo Neckle. Nós tivemos lá um importante momento que é histórico para a cidade de Passo Fundo, a construção da sede própria do Instituto Histórico de Passo Fundo, que foi possibilitada por um envolvimento de muitas pessoas, de muitas famílias, e que construíram a sede e, ao mesmo tempo, disponibilizaram um aparelho público que vai fazer a diferença na cultura da cidade. Uma arena multiuso, que poderá ser usada por músicos, pelo teatro, pelas artes, enfim, e que complementa o espaço Roseli do Olesque Preto, que é formado agora pelo Instituto Histórico de Passo Fundo, pela Academia Passo Fundo de Letras, pelo Teatro Múcio de Castro e pelo nosso Museu Histórico Regional, que lá estão todos no complexo. Então, ganhou a cidade, ganhou a comunidade, mas ganhou principalmente aqueles que fazem cultura no nosso município. Então, nós temos mais um espaço público pronto e preparado para receber as apresentações culturais no município de Passo Fundo. E o vereador Paulo Necli tem o mérito de dar denominação para essa área, que é extremamente importante para a nossa cidade. As obras de revitalização da Avenida Brasil podem atrasar após o edital do processo licitatório ser anulado. O documento foi publicado em março deste ano pela Prefeitura e teve o cancelamento publicado no mês passado, depois de uma série de pedidos de esclarecimentos. Dentre as obras, estavam previstas uma nova pavimentação da avenida, ampliação e substituição da rede de esgoto, drenagem, ciclovia, acessibilidade e melhorias na parte elétrica. E a concorrência para explorar a lanchonete do Parque da Gare segue aberta. O edital está publicado no site da Prefeitura no portal Transparência. Neste endereço, é possível conferir todos os detalhes sobre horário de funcionamento, produtos oferecidos, tempo de concessão e outros requisitos. Informações na Secretaria de Planejamento pelo telefone 3316-7220. E depois do intervalo, nós retornamos com mais informações do Parlamento Municipal. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Meu coração Não sei porquê Mas te feliz quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Milhares de pessoas no Brasil aguardam transplante E essa espera pode ser reduzida com um simples gesto Avise aos seus familiares que você deseja ser um doador de órgãos A vontade é sua. A decisão é deles. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida É só assim então Serei feliz Bem feliz O atropelamento de uma jovem na ERS 135 nesta semana revoltou os moradores da região. No local, para protestar, a comunidade bloqueou o trecho com a queima de pneus E na Câmara de Vereadores, o assunto também repercutiu O vereador Pedro Danelli falou sobre a necessidade de obras no local Para ele, melhorias na iluminação e sinalização são urgentes Além disso, o representante do PPS na Câmara vai encaminhar um pedido de informações à EGR Na verdade, já faz mais de cinco anos que nós iremos fazendo Não sei, outros vereadores também já fizeram indicações, sugestões Para se construir uma passarela, para construir uma lombada eletrônica E nada foi feito Naquela rodovia se cobra o pedágio logo adiante Onde é que vai o dinheiro do pedágio? Nos últimos cinco anos, sete pessoas da comunidade lá do Bairro de São José Perderam a vida, atravessando aquela rodovia Nós agora, com mais esse acidente novamente, onde aconteceu Uma jovem de 17 anos perdeu a vida nesse local Nós fizemos contato com o gabinete do deputado Ano Ortiz Para pedirmos uma audiência com o Daire Pelo que nós vimos na imprensa hoje A EGR já encaminhou para o Daire tomar essa iniciativa e colocar essa lombada eletrônica Agora, se nós ficarmos esperando, eles não vão fazer isso Nós aprendemos uma coisa, nós temos que insistir, insistir Porque, infelizmente, hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas no país é isso Você tem que insistir, as pessoas estão perdendo a vida E os responsáveis não tomam providência, não tomam iniciativa de resolver o problema Se fosse numa outra rodovia, por exemplo Podemos dizer que ia ser mais difícil para comprar o aparelho Mas uma rodovia que recebe recursos Todos que passam ali em coxilha Pagam seu pedágio, onde é que vai os recursos? Vai para o caixa único do governo do estado? Isso não dá mais para acontecer, não dá para demitir mais isso Não podemos mais jovens, mais pessoas daquela região Não só daquela região, perderem a vida naquela rodovia Então, vamos ter que ter essa iniciativa novamente De cobrar, cobrar, cobrar até que saia essa lombada eletrônica Daniele ainda citou como exemplo a BR-285 Ele destaca a importância da pressão política para que as melhorias saiam do papel Vamos pegar o exemplo da BR-285 Que fizeram a duplicação e o projeto veio para a prefeitura Ninguém reclamou do projeto que não tinha eliminação pública Até hoje, mais de três anos a obra construída A duplicação ali do adianto do patronato Teotrevo E a região ali, a rodovia no escuro Agora o município vai ter que fazer porque o Denit disse que não vai fazer Porque não estava no projeto original da duplicação Então são essas coisas que também o poder público, o município falha Quando se faz uma obra no município urbano, o executivo tem que fiscalizar Tem que cobrar, não tem que acrescentar mais isso no projeto Nós vamos cuidar muito disso agora no projeto Quando for ir à listação, projeto da duplicação da BR-285 Do Trevo até a entrada de pontão E eu acho que é essa a nossa participação Se não, caso contrário, nós vamos ficar para trás mais uma vez E as outras comunidades que se mobilizarem, que reivindicarem, que cobrarem Que estão em cima, vão levar vantagem, vão ter suas obras feitas Nós vamos ficar novamente esperando E na tribuna, outros parlamentares comentaram o assunto Veja a parte dos discursos Mas eu me lembro que se fosse hoje, colegas vereadores Quando foi instalado o pedágio comunitário Com um preço basicamente simbólico Mas que era aplicado todo o dinheiro na própria estrada A coisa funcionava Valdo, depois que inventaram, não me lembro qual é que foi o governador O tal de Caixa Único Virou nisso aí Até agora, parece que foram sete vidas Ceifadas Semana que vem vai ser mais uma Daqui dois meses mais outra E aí vai É outra coisa errada Que infelizmente Nosso governador Não enxergou Mas estaremos reunidos nos próximos dias com ele E vão fazer esse alerta O dinheiro arrecadado Os pedágios comunitários Sejam empregados na própria estrada Caso contrário, vai continuar Esta bagunça Infelizmente ter que vir falar desse assunto De mais um acidente na nossa RS-135 Que é de Passo Fundo A Erechim Aonde ontem foi ceifada Final da tarde Dezenove horas Uma adolescente De dezesseis anos Tirada Do leito da sua família Com toda a sua vida pela frente Em mais um acidente Mas quero ressaltar Que no mês de fevereiro Senhores vereadores Estive em Porto Alegre Fazendo audiências E o vereador Rafael Culuz Esteve conosco Aonde tivemos Na EGR E no Dair Levando E cobrando Um processo Administrativo Que temos Desde 2015 Para que naquela localidade Onde nós já tivemos Nos últimos Três anos Cinco mortes Três anos Cinco mortes Solicitando Caros Colegas vereadores Uma melhoria Na sinalização Uma melhoria E a instalação De uma lombada eletrônica A qual Fomos Muito bem recebidos No compromisso Do diretor Do Dair E do diretor Da EGR De que Logo seria feita A sinalização E que as lombadas eletrônica Estariam sendo licitadas Bem Não foi feita a licitação E o processo Licitatório das lombadas Está em andamento ainda Porque a empresa Que tinha ganho Desistiu Então tem um novo processo E nós rapidamente Ontem à noite mesmo Acionamos o deputado Gilberto Capuani Capuani do PMDB Que é de passo fundo Pedindo O respaldo dele Junto ao governo do estado Ele que teria Em fevereiro Agendado E marcado As audiências Para nós Que prontamente Fosse até o Dair E o GR Para ter uma providência Ele que é do governo Para que nós possamos O quanto antes Dar uma resposta A essa comunidade E também A essa família Que perdeu A sua filha O vereador Matheus Vesp É o autor De uma nova indicação Ao executivo Desta vez Ele está sugerindo A colocação De cartazes Informativos Nas paradas De ônibus Com os horários De cada linha A indicação Ela tem Um objetivo Bem simples Que é trazer Maiores informações Sobre os trajetos Dos transportes coletivos De modo que aquelas pessoas Que porventura Venham a utilizar O transporte público Saibam todos os trajetos Que o ônibus Irá fazer De modo a poder Claro Facilitar a locomoção Dentro da cidade De passo fundo É uma medida Que pode ser tomada De modo simples Sem maiores custos Para o poder público Claro Deverá aí Regulamentar isso Através de uma licitação Que contrate uma empresa Para prestar Esse serviço Mas a indicação Tem o objetivo De orientar o executivo Em uma demanda Que é da comunidade E já visto Que o papel do vereador É exatamente Colocar à disposição Do poder executivo As informações Que a comunidade Nos repassa Nós enquanto representantes Do povo E antes de encerrarmos Esta edição Vamos conferir Um trecho do programa Câmara Entrevista Que vai ao ar Esta noite O convidado De Ana Paula Kuenemann É o vereador Gleisson Com o Salter Aqui eu não vou Vim aqui Para ser cabresto De ninguém De nenhum partido E de nenhuma pessoa Então eu tenho Minha opinião O que tiver que votar Favorável Eu vou votar Contrário Eu vou votar Mas sempre visando O bem da comunidade E não partidos políticos Isso vai acontecer No PSB também Muitas ocasiões Eu já fui contrário Em algumas votações Também na Câmara Atualmente Com relação ao prefeito Luciano E estou bem tranquilo Nesse sentido Podem virem me cobrar Podem virem me questionar Mas o meu mandato é meu Então não tem que ter Interferências de fora E estas foram as informações Do Jornal da Câmara De hoje Uma ótima noite E até a nossa próxima edição Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho